Meus amigos, sou o Rômulo Gótel e vamos lá conversar aqui na nossa segunda aula do curso de Debedor a Vencedor. Então você já sabe, toda sexta-feira uma nova aula aqui vai ser postada, é inteiramente gratuito esse curso, você não precisa pagar nada para participar e é um curso que pretende te ensinar a enfrentar a cobrança abusiva, superar o endividamento e equilibrar de vez a sua saúde financeira. Se você puder, para acompanhar bem esse curso, para potencializar os seus estudos, nós temos as três apostilas do curso, que é essa aqui que eu estou usando, vou usar na aula de hoje, que é a apostila Financeiramente Feliz, tem também a Vencendo Dívidas e Cobranças Abusivas e, por fim, a Defenda-se. Essas três apostilas, elas completam o curso. Quer dizer, você que quiser fazer do princípio ao fim, conseguir aprender todas essas questões para superar o endividamento, enfrentar cobranças abusivas e equilibrar de vez a sua saúde financeira, assiste o curso, adquirir as apostilas que você vai ter o seu estudo bem potencializado, bem agilizado. E lembre-se também que quem adquire as apostilas tem preferência no nosso dia de resposta das dúvidas. Quer dizer, você que está assistindo o nosso canal, ficou com uma dúvida, assistiu a aula, enfim, você já sabe, né? Na segunda-feira eu posto uma dica jurídica. Na quarta-feira eu respondo as perguntas. E na sexta-feira tem uma nova aula do curso de Devedora Vencedor. Se você tem uma dúvida, você manda que eu vou responder na ordem. Também não custa nada, é de graça, todas serão respondidas na ordem de chegada. Agora, quem adquirir a apostila, as apostilas do curso, tem preferência. É só mandar um e-mail e dizer assim, Ronaldo, eu adquiri as apostilas, estou acompanhando o curso que a gente coloca você como uma prioridade, tá bom? Mas o curso é igual para todo mundo, apenas com essas vantagens para quem adquirir a apostila. Quer dizer, tem mais, tem um estudo mais potencializado, né? E tem prioridade nas respostas. Se você, para acompanhar o curso, se você quiser saber, você pode acompanhar a apostila, né? É um e-book. Então ela vai para o seu computador, seu smartphone, seu tablet, não tem problema nenhum. Então você faz como eu, né? Imprime, coloca um espiral bonitinho e fica com uma apostila aqui para você utilizar, escrever aqui, rabiscar, enfim, anotar as suas observações e dúvidas. Então, na aula passada nós falamos sobre mudança de pensamento, né? Você vai adquirir a casa própria, você vai adquirir o automóvel, quais são as perguntas certas para fazer, para você não se envolver no financiamento de décadas, às vezes, ou de muitos anos, pagar muitas vezes o valor de um bem, se endividar e acabar não compensando, quer dizer, fazendo um péssimo negócio. Você aprendeu, então, na aula passada, a fazer as perguntas corretas. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre a questão do empréstimo, das decisões de empréstimo e de como você deve pensar bem em parcelamento, quando parcelar uma dívida, uma compra, como é que funciona o empréstimo, o que você deve evitar. Então, vamos começar aqui falando sobre o que é a rotina, né? O que é a rotina dessa questão dos empréstimos? Você toma o empréstimo, começa o pagamento, você para o pagamento, porque as contas apertaram um pouquinho, foi mal planejado, vem a cobrança, você renegocia. Nessa renegociação, geralmente, você amplia o prazo, você paga um valor menor de prestação, tem uma aparente sensação de que você melhorou a sua vida financeira, né? Você pagava uma prestação de 800, está pagando de 600, de 500, mas, na verdade, você ampliou o prazo e os juros ficaram maiores. Então, você está fazendo aqui, está jogando o jogo do banco, ou seja, você está simplesmente eternizando a sua dívida. É escrito isso aqui na apostila, se você adquiriu, você vai acompanhar, que eu digo que a eternização da dívida é um sonho, é um projeto, é um plano do banco. Ele quer que você deva para sempre. Eu estou pagando 800, pagou 1, 2, 3, 10, 15, não pode mais. Então, agora vai pagar 600, mais tempo. Então, você paga lá 30, não pode mais. Vai pagar 400, e vai indo. Quando você olha, você está pagando a sua vida toda, tomando novos empréstimos e renegociando isso aqui. Como é que você acaba com esse círculo vicioso aqui? Você foge das dívidas. Faz o que fizer, mas foge das dívidas. Repete isso. Eu coloco aqui na apostila até, como uma forma das pessoas gravarem mesmo. Está escrito aqui, olha, fuja das dívidas, fuja das dívidas, fuja das dívidas. Repita isso como um mantra. Porque isso vai efetivamente fazer com que você evite o endividamento. Não se perca, não vai no impulso, não fica fazendo empréstimo, renegociando sem pensar, foge da dívida, pensa, lembra da aula anterior. Qual é a pergunta certa que você tem que fazer? Eu preciso disso? Eu posso comprar isso? É o momento para eu fazer isso? E repete. Eu preciso disso? Eu posso? É o momento. Não compra de uma vez, para, respira. Pensa, você está no shopping, gostou daquela bolsa, daquela carteira, daquela camisa? Dá uma volta. Dá uma volta. Pensa com calma. Teve uma boa proposta de renegociação? A sua vida é de 100, caiu para 10? Calma, calma. Pensa. Vê se vale a pena. Se cabe no seu orçamento. Porque o endividamento, ele tem que ser sempre realizado de modo consciente. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, ficar endividado é ruim. Não. O que é ruim é o endividamento descontrolado. Porque, assim, devedores, devedores são todos nós. Você mora num apartamento, você paga um condomínio. Então, quando começa o mês, você está devendo o seu condomínio. O seu aluguel, a prestação da sua casa. Se você tem um... Se você usa a luz elétrica, você já está devendo a luz. O que vai fazer a diferença é se você vai pagar ou não, né? Mas devedores somos todos nós o tempo todo. Então, você tem que pensar nisso, olha. Num endividamento consciente. Quer um exemplo disso? Você faz um bom estudo, planeja todas as suas dívidas. Aí busca no mercado um empréstimo que seja numa taxa pequena para você poder pagar todas as suas dívidas. E aquele parcelamento cabe no seu orçamento. Isso é uma maneira de você se endividar de modo consciente, de modo saudável. Você vai resolver aquele problema. Outra situação. Quando você decide, por exemplo, investir nos seus estudos, você tem um projeto de carreira, você quer ir para o exterior, fazer determinado curso, determinada especialização, que você sabe que ou lá fora, ou retornando ao Brasil, você tem condições de se posicionar melhor no mercado e ter um salário melhor para poder pagar esse empréstimo. Se você é empreendedor, você tem um projeto, acredita na sua ideia, você pode tomar um empréstimo para fazer aquele projeto andar para frente, para criar aquela empresa, para você oferir lucros e viver disso. Então, assim, o endividamento, por si só, ele não está errado. O que está errado, gente, lembra? É o endividamento descontrolado. É você sair e comprar isso, comprar aquilo, renegociar isso, sem planejar, sem pensar naquela história de, não, amanhã vai dar certo, amanhã o dinheiro vai aparecer. Gente, tem que ter pé no chão, tem que trabalhar de modo, de modo, com pensamento concreto, correto. Escreve, uma dica, gente, escreve sempre. E aí eu entro nesse exemplo aqui, olha, que eu digo, usa sua planilha. Faz uma planilha, aí você, você fala, uma planilha muito complicada, etc. Aqui na apostila financeiramente feliz, eu vou trazer para vocês aqui, eu coloco um exemplo. É muito simples, está aqui, olha. O histórico, o que é o histórico? Por exemplo, é salário, despesa? Não. É receita? Sim, o salário é receita. Então você escreve aqui o quanto foi o seu salário. E do lado não é saldo, não. Porque saldo fica uma coisa fria, distante. Eu prefiro usar a terminologia de saúde financeira. Então, olha, histórico, despesa, receita e saúde financeira. E tem um exemplo, para você aprender a fazer direitinho, olha. O salário, por exemplo, aqui, olha, receita de 3 mil. Então a saúde financeira, naquele momento, é de 3 mil. Aí pagou o aluguel, uma despesa de 800 reais. Então a saúde financeira caiu 800 reais, né? Então foi para 2.200. Para vocês entenderem bem aqui, olha. Você tem o histórico, que está aqui. Salário, receita, 3 mil. Despesa? Não, não é despesa. Então a saúde financeira está em 3 mil. Aí qual é o próximo histórico? Pagou o aluguel de 800, é uma despesa. Não tem nada aqui, é uma despesa. Então aqui foi para 2.200. É método antigo mesmo, gente. Ele escreve num papelzinho e olha, sempre vou fazer uma compra. Aí você está no shopping, olha ali e diz assim, caramba, eu recebi 3 mil. Posso comprar aquela bolsa, aquela bolsa que custa 100. Peraí, mas na verdade eu não tenho 3 mil, porque eu tenho o meu aluguel, eu tenho o meu condomínio, eu tenho a conta de luz, eu tenho a escola das crianças. Aí você vai descobrir que aqui no final, você tem, por exemplo, um saldo de 200. Se você comprar uma bolsa de 100, caramba, olha, você reduziu aquela metade do seu saldo. Olha que perigo, você está naquela fase que já vai entrar em cheque especial. Quando você olha os seus números, gente, eles não te enganam. Seus números serão, são e serão sempre os seus melhores amigos. Eu digo aqui, olha, o seguinte, conheça e converse com os seus números. Eles não enganarão jamais. A gente se engana o tempo todo. Ah, você está naquela semana muito pesada, aí você sai, vai andando, entra no shopping, aí vê lá uma bolsa, sei lá, uma carteira e tal, e diz, ah, eu mereço isso, eu trabalho muito, eu sei que as coisas estão difíceis, mas eu mereço. Aí você compra, aí você se endivida, às vezes parcela, se endivida por meses. Se você olhasse a sua planilha, ela não ia ser boazinha com vocês. Ela não ia dizer, olha, vai lá, você merece, esse, meu. Não, ela seria realista. Ela seria um amigo de verdade, ela será um amigo de verdade. Ela diz, você tem 200. Se você comprar a bolsa de 100, você ficou com 100, ou seja, você gastou 50% da sua reserva. Vale a pena ou não vale a pena? Você olha, você está na metade do mês, né? Será que vale a pena ficar com metade da reserva? Aí a decisão é sua, aí é a sua maturidade. Mas os números estão ali, estão mostrando para você como funciona. E aí segue uma outra regra que está aqui no livro, na nossa apostila. Não importa o quanto se ganha, mas sim o quanto se gasta. Gente, é ilusão você imaginar que seus problemas ficam resolvidos se você tiver um salário de 30 mil ou de 300 mil. Isso não resolve o seu problema. Você pode ter o seu salário de 3 mil e viver com muito mais tranquilidade do que a pessoa que ganha 30. Desde que você administre com consciência, com sabedoria, o seu dinheiro. Não adianta que eu falo isso com conhecimento de causa. Eu trabalho, atuo com clientes que têm renda grande e clientes que têm renda pequena. E já vi casos, vejo casos de pessoas que ganham muito, que estão completamente atoladas em dívidas. E pessoas que ganham pouco e estão vivendo com tranquilidade, se organizando e construindo um patrimônio sólido. O segredo não é o quanto se ganha, mas sim o quanto se gasta. E em seguida o quanto se poupa. Então lembra, gente, que a regra, a regra básica, é você conversar com o seu próprio. Aqui na apostila, eu vou passar um acento, eu passo para vocês exemplos, etc., para começar a treinar esse pensamento. É controle financeiro, cuidar da saúde financeira, é algo que a gente aprende realmente com a prática. Infelizmente, no nosso país não se investe na educação financeira. Quer dizer, nós não vamos à escola e temos aula de educação financeira. Outras famílias também têm o hábito de educar financeiramente os seus filhos. Então, a bem da verdade, você, eu e a maioria dos brasileiros, aprende a lidar com o dinheiro, com o seu dinheiro, num acerto e erro. E é um aprendizado caro. Por isso que quando você adquire uma apostila dessas e faz um curso desses, você começa a tomar consciência da importância da educação financeira. Aí começa a fazer as perguntas certas. Vou dar um exemplo. É comum aqui, você vai tomar um medicamento, isso é muito comum para os idosos. Você vai tomar um medicamento para o resto da vida. Esse medicamento, ele custa 300 reais. Você diz, nossa, 300 reais é bom dinheiro, eu vou ter que comprar um remédio de 300 reais. Aí você chega na farmácia e o rapaz do balcão diz assim, olha, fica tranquilo, a gente está parcelando em três meses. Um, duas, três. Passa o cartãozinho e está tudo resolvido. E você fica feliz. Você pensa, em vez de 300, eu só vou gastar 100. Mas isso não é verdade. Se você puser na planilha, se você usar aquela minha dica e começar a olhar a sua planilha, você vai ver que eu tenho aqui uma planilha para esse exemplo do medicamento, certinho. Você vai entender o que eu vou explicar agora. Você, na verdade, não está pagando 100, você está pagando 300, só que em três parcelas. Então, você paga a primeira. No segundo mês, lembra? O remédio de uso continuado. Você tem que comprar todo mês. Aí você volta lá e tem que comprar mais um. Aí o rapaz diz, fica tranquilo, não tem problema. A gente continua parcelando em três vezes. Então, você parcela em três vezes. Só que, quando você for pagar a primeira vez esse novo remédio, que você comprou, você já está pagando também a segunda do primeiro parcelamento. No terceiro mês vai acontecer a mesma coisa. Você chega lá, olha, vou pagar aqui a terceira parcela, comprou mais um e está pagando a segunda do mês anterior. Quanto você está pagando aqui no terceiro mês? 300 reais, gente. Você só postergou. E isso vai crescendo. Quando você olha, você está cada vez pagando mais e mais. É preciso conversar com seus nomes, é preciso planejar a sua vida financeira. Se você precisa de um remédio que custa 300 reais, e você vai ter que tomar esse remédio todo mês, é caro, mas você precisa ter 300 reais todo mês para pagar esse medicamento. É a sua saúde. Não adianta se enganar. Ah, eu vou parcelar, fica melhor. É 100 reais por mês. Porque no terceiro mês você já está pagando os 300. Ou seja, você não conseguiu nenhuma vantagem. Ao contrário, você só se enrolou aqui. Conversa com seus nomes. Aí você diz assim, olha, então não parcelo nunca? Não vale a pena parcelar? Vale. Por exemplo, você está sonhando com aquela TV, você não conseguiu economizar e etc. Ela custa 1.200 reais. E você pode pagar em 10 de 120. Você tem disciplina, você está planejado. Você está fazendo um endividamento consciente. Então, vai lá e compra a sua TV. 10 parcelinhas no cartão. Por quê? Porque você vai comprar uma TV por mês. Você está comprando uma TV para longo prazo. Vocês compreenderam bem essa diferença aqui, gente? A importância que você tem de não sair... Porque isso é um grande golpe. Na próxima aula a gente vai estar falando sobre esse raciocínio que as pessoas nos induzem a fazer. E dá rápido. Você chega num lugar, quanto custa isso? Ah, isso é em 3 de 100. Não. Isso não é em 3 de 100, não. Isso custa 300. Agora, eu vou pagar 300 que eu vou comprar uma vez só. Se não há um medicamento, vamos dizer que eu estou comprando uma poltrona de 300 reais. Então, tá bom. Ela vai durar vários anos. Eu vou pagar em 3 parcelas. Encaixou no meu orçamento. Ótimo. Agora, esse remédio aqui, eu vou comprar todo mês. Quer ver outra coisa que as pessoas fazem, se elemente a isso, tá? Na nossa apostila também. É supermercado. Você não faz compra de mês? Todo mês você não faz compras? O que adianta você ficar parcelando as suas compras no mês no supermercado? Você tem que estipular o quanto você pode gastar para aquelas compras e se limitar aquilo. Não adianta você ter parcelamento em 5 vezes, em 3, em 2, em 10. Você todo mês vai lá. Vai acabar você se embolando e criando uma roda, uma bola de neve aí nessas dívidas, tá? Sobre cartão, gente, para a gente encerrar a aula, lembra do seguinte. As pessoas gostam e têm orgulho de abrir a carteira e ter 1, 2, 3, 4 cartões de crédito. Para que servem você ter 1, 2, 3, 4 cartões de crédito? Uma pessoa, por exemplo, seja um profissional liberal, seja um empresário que não tenha, não tenha renda fixa. Ele precisa mobilidade. Então, para ele pode ser bom ter um vencimento dia 5, outro dia 10, outro dia 15, outro dia 20. Porque ele precisa de renda. Agora, ele tem que estar sempre consciente. Mas ele, para ele, é bom. Porque no dia 5 ele pode não ter dinheiro nenhum e precisar fazer um pagamento, uma compra, ele usa aquele cartão. No dia 15 ele pode ter o dinheiro que está ótimo. Agora, se você ganha o seu salário, todo mês no mesmo dia, seja dia 5, seja dia 10, seja dia 20, todo mês, uma única vez ele entra na sua conta. Para que você tem 4 cartões de crédito? Está errado. Você só vai se embolar. Quer fazer o certo? Para que você tenha um, um único cartão de crédito, trabalhe dentro dele. Cartão de crédito serve para compras planejadas. Cartão de crédito e cheque especial não são aumento da sua renda. Eles devem ser utilizados em emergência ou de forma planejada. Cheque especial não. Cheque especial não é planejado de jeito nenhum, porque aquele limite é um absurdo. Mas o cartão de crédito sim, de modo planejado. Então é preciso, para a gente retomar e encerrar essa aula, lembrar, endividamento processual é ruim? Não. Ele precisa ser consciente. Mantenha uma planilha. Olha para ela. Se você gosta da tecnologia, tudo bem. Bota lá no smartphone, no tablet, no computador. Se não, escreve no papel mesmo. Aqui um exemplo na nossa apostila. É só copiar. Tem mistério mesmo. É só você chegar e copiar. Ela tem uma página inteira aqui, inteira aqui com os exemplos. Você coloca lá. Histórico, que é o que aconteceu. Despesa, receita e saúde financeira. Lembra disso? Regrinha de ouro. Não é salto. Salto é muito frio. É a sua saúde financeira. Tá bom? Mantenha isso escrito. Lembra que não importa, na verdade, o quanto você ganha, mas sim o quanto você gasta. E sempre, sempre conheça e converse com os seus números. Eles não o enganarão jamais. Vamos chegar no final da aula de hoje. Olha, só para dizer, gente. Para lembrar que a aula é gratuita. Toda sexta-feira você vai receber aí, vai ter acesso a uma aula nova que leva por base e por base as nossas apostilas. O Financeiramente Feliz, defenda-se, são três apostilas, e o Vencendo Dívidas e Cobranças Abusivas. Se você quiser, você adquire no nosso site essas apostilas, tá bom? Elas são virtuais, quer dizer, online, e-books. Você pode ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador, ou então imprimir, colocar um espiral bonitinho e usar assim dessa maneira. Pode imprimir mais de uma, não tem problema nenhum, serve para a família toda estudar. Você acompanha as aulas, elas são gratuitas. Se você puder, adquire a sua apostila que vai potenciar suas apostilas, que vai potencializar o seu estudo. E quem adquirir a apostila tem a vantagem de que as suas dúvidas passam na frente, ou seja, eu respondo com prioridade. No nosso canal, muita gente manda perguntas, vocês olham lá pelo canal, as perguntas, as pessoas vão enviando, enviando perguntas, eu respondo todo mundo. Quem tiver adquirido a apostila tem prioridade, passa na frente para poder facilitar e auxiliar o estudo. Para finalizar, gente, segunda-feira tem dica jurídica para você aprender a preservar os seus direitos. Os direitos, quem conhece, protege. Na quarta-feira a gente tem resposta às dúvidas de vocês. Não dou dúvida na ordem, vai ser respondida, com exceção do pessoal que adquiriu a apostila, que tem prioridade, passa na frente. E toda sexta-feira, uma nova aula do curso de devedor a vencedor. Curso inteiramente gratuito para você. Se o seu caso é muito urgente, se você tem uma questão muito urgente, quer conversar comigo? Gente, eu faço consulta aqui presencial no Rio de Janeiro, agora em 2018 também, em São Paulo. E, de resto, via telefone, Skype, WhatsApp, pelo Brasil inteiro, tá bom? É só entrar em contato com a nossa equipe, a gente passa orientações e a gente marca e conversa pessoalmente para ajudar a resolver o problema. Então, todo mundo tem como conhecer mais os seus direitos, aprender a viver financeiramente feliz e lutar para que eles sejam, uma vez conhecidos, preservados. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço, até lá. Obrigado.